Belém, uma das maiores metrópoles da Amazônia. Na cidade, a taxa de motorização é de 30%, a maior do país. Ou seja, para cada 100 habitantes, 30 tem um carro. A média nacional é de 8,7%. Quem dirige diz que em Belém, dirige em qualquer lugar. Dados de uma pesquisa realizada por um aplicativo, confirmam o que os motoristas sentem nas ruas. Na contramão das soluções, carros demais, espaço de menos. Belém foi considerada uma das piores cidades do Brasil para dirigir. Vitória, Manaus, João Pessoa e Florianópolis também integram esse ranking. Mas por aqui, projetos inacabados, como o BRT, pioram ainda mais a situação do trânsito. Na cidade onde sobram problemas e faltam políticas públicas. Falta planejamento. Você tem dificuldade enorme de trafegar em horários que não são horários de pique. Então, são inúmeros fatores. Estacionamento, sinalização, espaço público para estacionar. Então, é preciso você fazer planejamento para que você consiga melhorar a qualidade de vida do trânsito. A ansiedade hoje da população de Belém é a questão do BRT. Como é que ele vai funcionar? Muitas das dificuldades reveladas pelas estatísticas têm origem no drama vivido no transporte coletivo. Carlos sente isso na pele. Muitas das vezes a gente fica aqui na parada e eles não param para a gente. A infraestrutura dos ônibus, que é muito precária, quem utiliza o transporte público sabe que os ônibus são sujos, são depredados e tudo mais. Quem comanda o volante aqui dentro, sofre. Como sofre? A cidade está bastante congestionada e todas as vias ocupadas todo dia. A pessoa só pega o transporte coletivo e não se for uma necessidade. Mas se existir a possibilidade de ela comprar um veículo individual, ela parte para o individual porque ela agrega segurança, tempo. E isso, até hoje a população, ela está na espera, é a mercê dos gestores. Mas a situação parece que não melhora muito para quem dirige um carro particular. A estrutura também, da cidade, também está bem esburacada, né? A parte de infraestrutura não está funcionando. Desse jeito, só fazendo muito malabarismo para enfrentar tantos problemas. Até mais. Até mais.